Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Começando mais um vídeo, sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando. Esse vídeozão aqui hoje vai ser pra falar de um assunto muito polêmico aí, que é namorada ciumenta. Também deve ter esposas ciumentas aí, né, que não deixa o cara sair pra lugar nenhum, não deixa o cara fazer nada, entendeu? E hoje nós vamos falar sobre isso. Só que antes, eu quero mandar um salve aí pro Charles, lá de Fortaleza, Ceará, beleza? E pra todo mundo aí que me segue do Ceará, tamo junto e misturado. E é isso aí, acompanha nossos vídeozão aí. E eu vou chamar a Ludica agora, pra sentar aqui. O vídeo é sobre namorada ciumenta, mas eu não sou. Rapaziada, hoje é pra falar sobre a importância de você ter uma pessoa que está com você pro que der e vier. A Ludica é uma namorada, assim, que me apoia em tudo que eu quero fazer, tá? Quando ela acha que tem alguma coisa que não vai ser bom pra mim, não por ciúmes, tá? Quando ela acha que não vai ser bom pra mim, ela me fala, mas mesmo assim ela não corta a minha vibe do negócio, ela só me fala, ó, eu acho que isso vai ser legal pra você e tal. Mas tem mulher que já corta o cara com a de ciúmes, mano. Não quer que o cara dá rolê de final de semana, de moto, que acha que tem um monte de mulher no rolê. Entendeu? O homem e a mulher precisam de um momento só. Com os amigos, pra conversar. Não é só a gente, o homem que gosta de conversar, não. Elas também gostam de conversar com as amigas delas. Então é muito importante essa parceria, mano. Entendeu? Igual, por exemplo, quando eu comecei o canal, a gente já tava namorando. Ah, você tava com CDR. Isso. Eu falei com a Lud, meu amor, eu quero fazer um canal. Ela faz. Foi. Né? Foi mesmo. Faz, eu te ajudo. A gente acaba aqui gravando, segurando o tripézinho. Eu até postei uma foto esses dias no Instagram, te marquei. Comecei a gravar de celular, mano. De Samsung, tá? Hoje eu tô aí batendo 12 mil inscritos. Entendeu? E tem gente que acha que foi fácil, né? Nunca impulsionei vídeo, tá, rapaziada? Nunca paguei pra subir vídeo. Nem nada. O negócio é raiz mesmo aí, mostrando dia a dia. E a Lud, mano, eu falo que ela, amor, grava um vídeo pra mim assim. Ela vai lá e grava. Ô, amor, filma tal coisa pra mim. Ela filma. Então, assim, a parceria é muito importante, mano. E quando a namorada ou a esposa pensa ao contrário, parece que até puxa energia ruim. Pra acontecer coisa ruim. Sabe por quê? Se eu tô com ele e eu quero fazer alguma coisa, ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Se ele não me apoiar e for me puxar pra trás, mas também não dá um motivo sério pra isso, porque vamos supor, ah, eu quero fazer isso. E ele simplesmente fala, não, não vai fazer porque eu tenho ciúme disso, porque vai ter homem lá, ou então o que se vê. Você vai falar, nossa, você não vai fazer esse negócio de moto, não vai pra corrida de moto nunca sozinha, porque tem mulher lá. Aí imagina, você tá impedindo os sonhos da outra pessoa. Não quer dizer que você tem que tá lá 100% do tempo, né? Que é, é, tá 100% ao lado da pessoa, que não sei o quê. Porque, igual ele falou, tem momentos que a pessoa tem que tá sozinha, mas você demonstrar apoio, você também não precisa gostar 100%, mas demonstrar o apoio. Eu conheço casal que a mulher não gosta de andar de moto, mas ela também não impede o cara de andar de moto. Então, todo final de semana eu tô falando cara e mulher, porque geralmente é isso que acontece mais. A gente não vê homem impedindo a mulher de andar de moto. Mas, talvez eu nunca vi, mas, perdi o raciocínio. Igual, por exemplo, às vezes, isso acontece direto, rapaziada, às vezes eu tô com meus colegas no rolê, o que que a gente faz? A gente sai, vai pra um lugar tomar café, né, dá umas aceleradas e para pra tomar café. Depois do café, a gente fica sentado assim, conversando. Tem cara que não pode ficar meia hora conversando que, nossa, tem que ir com a esposa, tá doida lá já. Véi, o cara nunca pode ficar conversando com a gente que a esposa tá doida lá atrás. Então, assim, isso é complicado, velho. Isso é muito ruim. A base de tudo é a confiança, né, porque você não sabe o que que a pessoa tá fazendo longe de você, mas você vai ficar imaginando o que que ela pode tá fazendo? Você vai ficar imaginando, ah, e se ele não tiver, só tá mancar a pele? Porque tem gente que imagina, ah, e se ele tiver passada em algum lugar? Aí, se ele estiver conversando com a mulher lá? Aí, não sei o que. Aí, você vai ficar imaginando isso? Vamos supor, o cara sai, a mulher fica em casa imaginando isso. Quando o cara chega em casa, a mulher tá estressada só porque ela simplesmente imaginou isso? Ou então, dando a ligar pro cara porque ela simplesmente imaginou isso e, às vezes, não aconteceu nada. E se tiver acontecido, o tempo vai dizer também. Então, assim, não existe um relacionamento se você não tiver confiança. Eu falo, Fernando, eu tenho 100% de confiança em você. E eu tenho 100% de confiança em mim. A gente nunca deu motivo um pro outro. Se surgiu algum motivo de surto, foi por causa da pessoa que veio, mas não da gente causar no outro. Não porque a gente quis. Relacionamento é uma coisa muito séria. Hoje em dia, o povo tá brincando demais com isso. Então, tudo se resume em confiança. Ele vai pros rolê dele, eu entendo que ele tem que ter os momentos com os amigos dele. Assim como eu converso com as minhas amigas, eu tenho que sair com as minhas amigas. E a gente precisa disso, gente. Eu vou falar com vocês. Mulherados, vocês estão preocupados com mulher no rolê de moto? Gente, isso é uma das coisas que menos tem. Nossa! A maioria das mulheres que estão lá no rolê de moto, ou são esposas, ou namoradas. Claro que isso não impede da pessoa também vencer pra frente, porque infelizmente tem alguns que são. Mas esposa, namorada, parente das pessoas que estão lá correndo. E a preocupação da pessoa tá sendo a outra, tá sendo a moto, não sei. Infelizmente, a gente quer sair de moto, a gente quer saber só de pista, de asfalto aí, ó. É, pode passar uma pessoa bonita? Tá, beleza, passou. Não quer ter que também só tenha gente feia. Tem gente bonita, mas a preocupação da pessoa é outra. Outra coisa, se o seu marido saiu, vamos pôr, a mulher tá em cima dele, a pergunta que você tem que fazer. É, tá, o que é que você fez? O que é que você fez? O que é que o que é que a pessoa faz? Vamos supor, o Fernando... Já aconteceu as situações desagradáveis, né, com a gente, muitas vezes. Mas o importante é como a pessoa reage. A pessoa reage. Agora eu vou ficar proibindo ele de ir pra rolê de moto. É. O que é que você acha? Qual a tua maneira de ser um? Normal. Normal? Viu, galera? Igual, por exemplo, igual eu tô nesse mundo aí da internet, e ela também, eu tô em 5B, ela voltar gravar pro canal, e ela voltou, vai ter mulher minha fã e vai ter homem fã dela, entendeu? Igual, por exemplo, ela é fã do Marquete. É. Ela foi lá, tirei foto dos dois lá, ó, lá no Tiradentes, entendeu? Aí tem mulher que já fica doida, filho. Agora não se fala, é, parece o Fernando, você quer tirar foto do Fernando, eu acho muito. É. Então, assim, gente, tudo é questão de maturidade, confiança, e rastreador na moto. Rastreador na moto é foda. Rapunziada, eu quis trazer esse assunto pra vocês aqui hoje, porque meu canal, eu falei com vocês, meu canal não é só moto, eu mostro tudo, entendeu? Tudo que eu puder mostrar pra vocês aí eu vou mostrar. E o pessoal conhece a gente. Exatamente. E gente, eu não sou esposa do Fernando. Meu namorado. Eu não sou esposa, eu ainda sou namorada, né, ainda. Eu sou namorada dele. Muita gente acha que eu sou esposa, até quando eu te abençoar esposa, eu acho legal. Eu sou a esposa do Fernando, mas nós somos casados. É, mas então, galera, é isso. Só queria trazer isso pra vocês mesmo, é, pras namoradas e esposas ficarem de boa. Preocupa não, filho, que nessa saída é pra, pra acelerar, pra curtir, pra divertir. Porque, falar com você, é, eu pelo menos sou assim, eu fico doido pra chegar o sábado e dormir no meu lado de moto, velho. Nossa, você tá doido. A moto fica parada a semana toda na garave. A gente tem que ter muita sabedoria. Tem que ter muita sabedoria. E esses dias eu falei que, Fernanda, tem que ter sabedoria até pra sentir ciúme de você. Porque a gente tem essa mania de criar coisa na cabeça. Eu vou muito em encontros de moto, gente. Eu garanto pra vocês. E quanto de carro, tem. Na maioria dos dias, alguns encontros, ou então em evento grande, tem aquelas mulheres, né, de macacãozinho, tem uma mulher que realmente chega, né. Mas, assim, de moto é muito raro. Muito raro, por quê? Não é... É um lugar que o povo vai tomar café, entendeu? Exatamente, exatamente. Então, não tem motivo. Então, eu confio 100% nele. Ele confia se ele for pra mim. E é baseado nisso, na confiança. Então, não fica proibindo ninguém de nada, não. Isso aí. Fica pensando demais que isso vai fazer mal pra você. E outra coisa, se ame o suficiente. Também é bem. Outra coisa, rapaziada, é que eu não tô gravando ainda pra vocês andando na moto, porque minha câmera tá pra chegar essa semana. Minha câmera tá pra chegar essa semana, graças a Deus, né, quem me tá acompanhando ele sabe, porque a câmera que eu comprei, a Hero 11, ela veio com um problema, ela não tava reconhecendo o microfone, então não tava dando a andar na moto conversando. Então, eu devolvi, comprei outra, deve chegar essa semana agora. Aí a gente vai voltar com os conteúdos pesados de novo pra vocês andando na moto, beleza? E é isso. Mês que vem tem Curvelo, tá? Eu vou fazer o track lá de novo. Mês que vem também tem Tiradenso, Bike Fest, vai ser top demais. Nós vamos tá lá, vou levar boné pra vender, beleza? Quem quiser colar lá e quiser um bonézinho também, é só chegar. E esse mês tem o track day no Backspace. Eu não vou participar, mas eu vou lá filmar. Acho que vai ser dia 28, beleza? Então é isso. Mais um vídeozão pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreva no canal e... E parem de ser seu vídeo mais treino. Então é isso. Deixa dicas de próximo vídeo aí, beleza? Tamo junto e misturado e até o próximo vídeo. Tchau.